Entrevista de hoje do programa Troca de Ideias, vamos falar sobre Espovalle mais ConstruMobile, conversar com a presidente da Espovalle, a 23ª Espovalle, a Graciela Black, com o presidente da 11ª ConstruMobile, o Daniel Bergisch. Faltando duas semanas para o início das feiras, os preparativos, as movimentações, a gente já percebe quem passa aqui, nós estamos aqui, somos vizinhos aqui do Parque do Imigrante e a gente já vai vendo essa movimentação que já começou há mais tempo, mas agora fica visível para quem passa também aqui pelo Alto do Parque e ficam as grandes expectativas aí para esses eventos, para esse grande evento que une essas duas feiras. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Então, estamos realmente na reta final aí, há menos de duas semanas e, de fato, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vocês têm acompanhado de frente aqui. As emoções à flor da pele já, né? Desde o dia 22, na terça-feira, a gente autorizou aos expositores a montagem dos seus estandes. Então, agora, os serviços, os trabalhos no parque, não são só de infraestrutura própria do parque, por parte da Prefeitura, a Secretaria de Obras e por parte da CIL, mas também têm que gerenciar todo esse envolvimento com os seus expositores. Bom dia, Graça. Bom dia, Rita, Ricardo, ouvintes. Agora é a expectativa, eu digo, para a abertura já da feira, né? A gente já está esperando, finalizando as obras, já fazendo os estandes. Então, acho que nós estamos muito na expectativa da abertura e da feira em si. A gente sabe que, na última hora, é o momento de fazer os ajustes finais das instalações, como o Daniel já falou, mas a gente tem visto, me parece que é um período antecipado agora. Os expositores já estão fazendo, em sua maioria ou em que percentual, essa instalação para não chegar na última hora e ser aquele atropelo, aquela correria de caminhão entrando e gente trabalhando, e aquela função que a gente sabe que não deixa de ser normal de feira, mas quanto antes eles fizerem isso, facilita para o todo, né? Para vocês, para os outros expositores também. Isso tem funcionado e como é que vocês têm visto essa percepção? Eu tenho notado já algum envolvimento, né? Eu até imaginava que viriam mais gente no primeiro dia, mas até para alguns a gente pediu para dar uma segurada, porque tem uma questão ali das obras do encontro, dos dois pavilhões, que agora, centro de eventos, a gente teve alguma sinergia que não foi perfeita devido a mau tempo e tudo mais, então a gente pediu para dar uma segurada, que a gente fez também o novo piso polido, tinha que aguardar a cura do concreto para não passar com carga pesada em cima, mas isso está funcionando. Mas ao mesmo tempo eu vejo que, eu já fui expositor por diversas edições e continuo sendo também expositor, eu vejo que a gente, a comissão agora permitiu um tempo mais estendido. Então, acho que vai ser possível, de fato, todo mundo conseguir se estabelecer a tempo e com cautela para também não ter nenhum atropelo, nenhum acidente e tudo mais, isso a gente tem que ficar vigilante e ficar pronto até o dia 5, dia 6 ali para na estreia estar tudo funcionando. No centro de eventos, então, ainda não é indicado começar a instalação? Não exatamente no centro, porque o centro tem, vamos dizer, ele tem o antigo pavilhão 2, o antigo pavilhão 3 e o antigo saguão 2, mas na região do antigo saguão 2, que é onde vai ter as entradas principais ali, a gente segurou até hoje, quinta-feira, então agora a partir de hoje está liberado por completo, mas nas pontas já tem gente trabalhando, nos dois pavilhões já tem gente desde o dia 22 se instalando. Além dessa questão estrutural toda de organização dos estandes e tudo mais, tem justamente a abertura e aí os convites, isso também já está acontecendo, tanto para a abertura quanto para a visitação da feira também. Convites oficiais, digamos assim, que a comitiva tem feito. Bom, então ontem, como nós fomos a Porto Alegre, nós fomos com o intuito de fazer, de entregar os convites oficiais, então convidamos o secretário Nani Polo, o secretário Santini, o deputado Felipe Camosato, o secretário adjunto da Casa Civil, o PAIM, então nós fomos em sete lugares para fazer a divulgação já da feira, e além disso nós estamos trabalhando com outros contatos diretos, para conseguir fazer os convites. O governador também foi convidado? O governador está hoje enlajado, então nós vamos entregar hoje. Ele tem sido uma presença constante aqui, infelizmente, por alguns motivos, hoje por uma causa positiva, a inauguração do novo espaço da Fundef, mas ele tem essa conexão recente aqui com o Vale da Aquaria, daqui a pouco seria algo para marcar ou ele ou o vice-governador, também o Gabriel. A ideia é convidar os dois, porque ontem nós ficamos sabendo que ele vai viajar para o Japão justamente no período da nossa feira. É, haverá uma comitiva do governador com alguns secretários no Japão que vai coincidir, mas eles sempre vão mandar algum adjunto, algum representante. É isso, é isso. E até ontem o objetivo nosso era também entregar o convite oficial ao governador para não precisar também tirar o foco hoje da inauguração da Fundef, mas ele estava voltando de uma agenda em São Paulo, foi a Caxias, e hoje vem a lajada, então tudo certo, a gente vai lá hoje e aproveitar o momento também e fazer rapidinho essa entrega do convite oficial. Em termos de programação, então, expectativa também do público em relação às programações, também tem a novidade do lounge, eu acho que é legal a gente falar a respeito desse lounge especial que vai estar à disposição dos visitantes, também dos expositores, porque tem um horário extra ali após o fechamento da feira, que a pessoa vai poder aproveitar para interagir também. Exato, eu vou começar primeiro falando das atrações do palco principal, a gente quando começou a fazer os convites, a gente também analisou a questão do que passamos aqui, de todo o efeito das cheias e aquelas campanhas que o comércio fez de compra local, então a gente focou muito nos shows locais também, para promover esses músicos também, então tem algumas atrações que dá para ser considerada a nível nacional, lembrando também que a ConstruMóvel Mais Expo Vale consiste em uma feira de negócios, não é exatamente uma festa, um estilo Oktoberfest, outras coisas que pegam show muito maior, então a gente vai ter show da Família Lima no primeiro dia, a gente vai também ter Klaus e Vanessa, vai ter Baitaca, o Toll, o grupo Toll, Vera Louca, então tem bandas realmente que fazem sucesso nacional, isso no palco principal. E a novidade que a gente divulgou ontem é o Espaço Lounge, como você falou, Rita. Esse Espaço Lounge vai acontecer na esquina do encontro da Avenida Alberto Miller com a Avenida Alto do Parque, junto a essa pracinha de brinquedos, que está bem vista aqui, junto agora ao Monumento dos Imigrantes, que foi deslocado para cá. Então ali vai se criar um espaço de 250 metros quadrados, com tablado, com piso coberto, com uma mini praça de alimentação, palco para shows menores, assim que eu digo menores, mais no estilo voz e violão, dois ou três músicos, fazer mais um som ambiental mesmo. E temos como patrocinador principal ali a consultora Diamond. Então todas as noites, desde o meio da tarde, ele estará aberto e vai contar também com quatro cervejarias da região também, mais uma tenda para drinks. E o propósito principal desse espaço é atender também aos expositores num horário após o fechamento dos pavilhões. Porque normalmente o pavilhão sempre fechou às 22 horas e a gente precisa evacuar o espaço dos estandes, por questão de segurança. Então o que acontecia em eventos anteriores, às vezes os expositores queriam se descontrair entre essa própria equipe ou com o seu cliente e acabavam às vezes tendo que ir embora da feira para algum restaurante ou ter outra opção. Então a gente criou essa opção dentro do parque. Então esse espaço vai funcionar sempre até a meia-noite. Então em dias que são sábados, domingos e feriados, que mais da metade da feira vai ser sábado, domingo e feriado, a gente vai ter duas atrações musicais e nos outros dias uma atração musical. Então é realmente uma novidade que eu acho que vai fazer um sucesso. É algo semelhante ao que tinha na ConstruMobil lá no espaço dos arquitetos? Sim, semelhante. Sim, com essa vantagem de poder abrir, ficar aberto após o fechamento do pavilhão. E o que vai estar fora, antes era dentro do pavilhão e agora vai ser na área de fora. Mas acho que a gente só precisa salientar que vai ter shows também, vários shows de bandas locais, regionais, então com o intuito de fortalecer, de incentivar a cultura local, então vai ter shows de bandas e de artistas locais e regionais. Também nesse espaço? Não, esses vão ser lá no palco principal. Também no palco principal? Também no palco principal. O palco principal permanece no mesmo local? Sim, permanece lá atrás, sim. É o último lá, né? Para quem está... É o último depois da praça de alimentação. Praça de alimentação, ao lado da praça de alimentação, né? Exato. E nós não podemos esquecer da Avenida do Turismo, né? Que será a segunda edição que a gente vai realizar, a Avenida do Turismo com apoio do Governo do Estado. Então também uma das nossas visitas ontem foi ao secretário de Turismo, que está ajudando a fomentar esse espaço e ele vai ser maior do que na outra edição. E esse eu acho que é o principal espaço que torna ainda mais a feira do vale, né? Porque diversos municípios, né? Vêm aqui se apresentar, trazer a sua cultura, a sua música, a sua comida. Então isso vai ser bem interessante para conseguir agrupar todos os municípios que fazem parte do Vale do Taquari. São mais de 20 municípios já confirmados para a Avenida do Turismo. É, foi um grande acerto, né? Na outra edição foi algo que chamou a atenção, bem na entrada ali, para quem vem pela entrada, não a principal, a lateral do Parque do Imigrante. É muito bacana mesmo a questão do turismo. E aí nós teremos então como novidades a junção dos pavilhões 2 e 3, esse espaço lounge, mais alguma situação diferente que vocês gostariam de destacar. Além dos tradicionais shows, né? Da Avenida do Turismo que já vai para a segunda edição. Então seriam essas as principais novidades que vocês destacariam? Nós possuímos também o anfiteatro, né? Climatizado, que vai sediar eventos de alguns expositores, mas também palestras técnicas, né? Haverão duas palestras organizadas pelo Sinduscom, né? Para atingir mais, abranger mais arquitetos, engenheiros, construtoras. E já houve outra vez também sempre o auditório, mas esse auditório agora vai ser mais bem estruturado. Então acho que traz de fato essa parte também de técnica, né? De avanço técnico, de tecnologia para os nossos expositores. E eu gostaria de destacar que o fato de ter o centro de eventos criado nessa edição aumentou a complexidade para nós e isso já estava previsto desde o começo do ano, mas a gente teve a questão das cheias, que o parque serviu para abrigo de flagelados. Então isso cada vez se tornou mais dificultoso, né? Pelo fato de ter reduzido o prazo. Mas de um jeito ou de outro, com a soma dos esforços da ASIL e da Prefeitura de Lajado, ele vai ficar pronto e vai ficar muito espetacular. Eu vou usar a palavra porque é um dos maiores do Estado, né? Quem está entrando lá, a gente percebe realmente uma surpresa, assim, porque de fato choca com o tamanho do espaço e ainda mais depois ali, com o fechamento, pele de vida e tudo mais. A gente procura até não chamar mais de pavilhão, né? E chamar de centro de eventos. É Lajado, região, as feiras, elas mereciam essa mudança, né? E em relação a isso, é um evento, um grande evento que une as duas feiras, que representa justamente a força da região, Lajado e região. E como é que vocês estão sentindo aí o clima do pessoal, dos expositores especialmente, que estão se preparando para esse evento? Eu vejo que imediatamente após o evento de maio, a gente sentou para conversar para ver se iríamos manter a data. E o que nos convenceu a isso foi já expositores que já tinham assinado contrato nos procurando e sinalizando positivamente a vontade da realização da feira. Então, outro dado importante é que a gente está com 100% dos espaços comercializados, mais de 400 expositores, igualmente ao que aconteceu em 2022. Então, eu acho que pela procura a gente já sabe que é um sucesso, mas dá para sentir que o povo quer mostrar realmente a força, a resiliência que o Vale possui. É, só por esse dado aí já mostra que foi um acerto, né? 100% dos espaços comercializados. Vocês têm o número exato de expositores? Nós temos aproximadamente mais de 400 expositores, mas eu acho que vale lembrar também que nós voltamos também com o Pavilhão da Agroindústria. Eles estão nos acompanhando novamente, né? E é sempre um espaço bem movimentado, né? E eu acho interessante sempre. A maioria são locais, são de lajada, então é interessante. Em números também, a gente procura, almeja ultrapassar os números da anterior, então eu trago aqui que a edição anterior teve 102 mil pessoas de público total e almejamos aumentar esse público. Claro que a gente conta com a dificuldade logística, né? De estar com problema para os dois lados, as pontes e tudo mais. Mas eu acho que soma isso, já uma fase de tempo mais estável, a gente também vai passar por um feriado, né? Um feriadão acho que também vai trazer muita gente para passear. E com relação a negócios, né? A gente alcançou praticamente 100 milhões de negócios realizados na edição anterior e também esperamos ultrapassar esses números. Essa mescla dos eventos aí deu certo. Sim, na edição de 2022 já mostrou que é assertivo, né? E agora também nós continuamos, fizemos essa 2024, né? Espo Vale mais Concurso Móvel. Nos pavilhões não tem a distinção do que é um, o que é outro. Eu acho que isso também demonstra que a feira junta é mais forte, né? Acho que até quando a gente fala, né? A gente já fala Espo Vale mais Concurso Móvel ficou, né? Já colou, digamos assim, né? Espo Vale mais Concurso Móvel. A gente sempre já fala as duas juntas. É a impressão que não dá mais para separar as duas, né? Essa é a impressão que a gente tem. E agora naquele centro de eventos onde tudo está, tem espaço de ambas as... Não existe mais ambas, né? É tudo uma feira só, mas em Monsa que elas juntas são mais fortes. Os expositores, a maioria de Lajado, do Vale do Itacoari, vem gente de fora também? Vem gente de fora, um detalhe, as concessionárias voltam também para a feira. Isso eu acho que é um acerto, bem interessante, porque até nas pesquisas aparecia para vocês, né? Que as pessoas tinham saudade, né? De ter as concessionárias. Saudade, né? A gente fica feliz em saber que agora, depois de muitos anos, eles estão de volta dentro da feira, estão lá no centro de eventos. Então, conseguimos resgatar esse elo. É a importância do envolvimento das concessionárias, né? Desde que foi criado o pavilhão 3, foi fomentado por eles, né? Era chamado Salão do Automóvel, né? Então, a gente resgatou isso e outra coincidência ou não, a gente... A maneira como foi executado o pavilhão 3 possibilitou que a gente fizesse a união com dois, porque eles estavam praticamente alinhados. Então, hoje em dia, passado alguns anos, ninguém vai se dar conta disso, que eram dois pavilhões, né? Porque a gente conseguiu, eles tinham uma diferença de aproximadamente 20 centímetros de alinhamento, mas a gente conseguiu, na junção deles, homogenizar como um pavilhão único. E agora, tornando ele centro de eventos, trazer as concessionárias também é um pouco de reconhecimento a quem ajudou a criar esse espaço, né? Em relação a horários, valores de ingressos, as pessoas já podem ir adquirindo os ingressos de forma antecipada, como vai funcionar? Bom, então nós temos a abertura de 7 a 10, de 13 a 17, com intervalo de dois dias para abastecimento. O horário, na quinta-feira, que é a abertura, é às 18 horas, gratuito. Nos demais dias, dias vão ser R$ 15,00 e meia entrada, R$ 7,50. Então, dia 7 de 11 vai ser o gratuito. E tem um dia, me socorre, Dani, que vai ser aquele dia que quem vier com roupa típica alemã vai ter o ingresso liberado. É, eu acho que não tenho certeza, mas acho que é o ano feriado, né? É o dia 15, mas também tem na sexta. Então, a gente vai confirmar isso ainda, mas é a primeira vez que a feira vai fazer, né? E também é uma homenagem aos 200 anos de imigração alemã. A gente teve recentemente o evento ali no Parque Histórico e a gente vê o potencial que tem, né? Então, dessa cultura ser mantida e vai ser muito bonito de ver o pessoal vestido a caráter, né? A meia entrada é para quem? E o que as pessoas têm que apresentar? É só na bilheteria, pelo que eu estou vendo, né? Sim. Não tem como comprar a meia entrada no site. Não, mediante documento de comprovação. Um detalhe, assim, o ingresso é R$ 15,00, indiferente de shows ou não. Porque nos outros anos, se tivesse um show um pouco maior, tinham a cobrança de valor adicional. E dessa vez não tem cobrança de valor nenhum adicional. É o ingresso único para tudo. Valor fixo, então. O valor fixo. Exato. Eu só não tenho aqui, mas tem dois dias que também vai ter um ingresso liberado durante a tarde, até as 17 horas. É 8 e 13. 8, 13 e 14. Vai ser a edição que vai ter mais períodos gratuitos, né? Então é só... 8, 13 e 14. Isso. São os dias de semana, né? Isso. Ou não, deixa eu ver aqui. Normalmente os dias das... 8 é sexta, 13 é quarta e 14 é quinta. Incluindo também a abertura do dia 7. Dia 7 não vai ser cobrado ingresso. Tá bem. Alguma dica ali para... Eu me lembro que da outra vez, acho que especialmente nos primeiros dias teve problemas ali com... Eu não me lembro se tinha que ser com ingresso, não estava funcionando o cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, né? Tem alguma dica para dar para as pessoas, de preferência o dinheiro? Vai ter PIX, vai ter cartão de crédito, débito? Porque como é que vai ser a questão aí do... Para, vamos dizer assim, aliviar as filas na entrada? A gente contratou uma empresa que tem a expertise para fazer essa cobrança e realmente um dos pontos que a gente teve que focar é a questão do PIX, porque hoje em dia a grande maioria é o pagamento por PIX. Isso alterou de dois anos para cá, já se alterou muito. Então vamos receber PIX, vamos receber cartão de crédito. A gente até procura, prefere ou indica que sejam feitos esses pagamentos e não em dinheiro, porque o dinheiro sempre é mais risco e é mais trabalhoso para nós, né? Mas vamos aceitar todas as formas de pagamento, sim. É um evento que é uma realização da Associação Comercial Industrial de Lajado, a CIL, a Prefeitura de Lajado e patrocinadores aí que fazem acontecer o evento. Exatamente. A gente tem as principais empresas apoiando, então eu posso citar o Cicred, a Integração Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Construtora Diamond, Fruc Bebidas, Grupo Imec, Acertel, Grupo Fasa, Girando o Sol, Florestal Alimentos, Postos Buffon, Brás Rede Telecomunicações, Lojas Benoites e Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo. Tá certo, Graziela, Daniela, muito obrigado pela presença de vocês, sucesso, vamos falar bastante ainda, né? Durante a feira estaremos lá com o nosso estande acompanhando a abertura, acompanhando todos os desdobramentos dessa grande feira que vem aí e que bom que ela acontece, mais um evento aí de retomada, o principal, acho, do Vale do Taquari está prestes a começar aqui, pertinho da Rádio Independente no Parque de Imigrantes. Muito obrigado, parabéns aí pela organização e ficamos à disposição. Muito obrigado, obrigado pelo espaço de divulgação, contamos com a presença de todos os habitantes do Vale do Taquari e do Rio Grande do Sul, se possível, né? Nos vemos na feira, então. Nos vemos na feira, mais uma vez, obrigada pelas informações, conversamos com a presidente da 23ª Expo Vale, a Graciela Itelblak, com o presidente da 11ª Constru Móvel, Daniel Bergsch, Expo Vale mais Constru Móvel, de 7 a 10 e de 13 a 17, no Parque do Imigrante, em Lajado, renovado, uma grande expectativa aí para esse evento. Gente, tem ouvintes aqui relatando a questão do temporal, ou se aproximando ou já acontecendo, tem esse alerta aqui para a nossa região e vamos até ilustrar para quem está na live, tem um ouvinte ali que manda informações e vídeo lá de Boqueirão do Leão, Denir Scartesini, diz temporal feio agora, 10h50 em Boqueirão do Leão, ventos fortes com chuva, diz que ontem a gente veio 45 milímetros, né? Estamos rodando aí as imagens de Boqueirão do Leão, também aqui no bairro centro, acredito que seja de Lajado, é, de Lajado a Janete Johan, também manda o recado dizendo, chegando temporal atrasado, é porque estava previsto, a gente falava, né? De acordo com a Defesa Civil, até as 10h da manhã, está chegando, tomara que sem granizo, sem grandes problemas. E na sequência também temos a Carmen Jung, de Boa Esperança, vento forte também, Boa Esperança, mandando o seu recado lá de Cruzeiro do Sul, na sequência também entra o vídeo aí, esse que está passando ainda de Boqueirão do Leão, também na sequência, esse já é de Cruzeiro do Sul. Agora, olha só, é um vento forte, de fato, a gente vê a chuva forte, pelo jeito não tem granizo pelas imagens até o momento, mas segue essa preocupação aí, se protejam, né? Quem puder, nesse momento aí, porque o temporal ou chegou ou está chegando. Só aproveitando ainda a presença da Graça e do Daniel, aqui sábado tem um desfile especial, Expo Vale Mais Construimóvel. Exato, é a primeira edição, acho que a gente vai realizar, né? Vamos nos encontrar no parque e fazer um tour pela cidade, juntamente com as concessionárias, os expositores, os patrocinadores, e com o desfile das soberanas também, então vai ser bem interessante, vamos fazer bastante barulho aí na cidade no sábado de manhã, a partir das 10 da manhã. A carreata sai daqui da frente, do Parque do Imigrante, do Grupo Independente, e fazemos a volta até a Nassil, e vou com o retorno aqui de novo. Então, quem perceber essa movimentação, pode conferir aí que a Expo Vale Mais Construimóvel chegando com o desfile. Obrigado. Obrigado.